Mais uma vez não há um acompanhamento. A geração mais nova olha para a política com um desprezo enorme. Basicamente o que olham vem um sítio onde estão cento e tal deputados, sentados, em que as reações são sempre as mesmas. Um diz uma coisa, todos os outros se levantam e começam a criticar. O pouco que vi televisão de ontem, como te disse, aquilo parece tudo sempre um teatro. Um deputado diz uma coisa, todos viram-se e respondem, ah, são bons secretos realmente, porque é sempre a mesma coisa. Eu acho que a própria classe política, se não muda a forma e a forma como está no digital, como todo este lado da Assembleia da República, acho que tem que evoluir. Não se pode continuar a tratar, a falar de uma Assembleia da República como há 100 anos. As coisas não são assim, as coisas mudaram, também elas mudaram. E quem realmente é forte fora, não é? Porque tu consegues eleger, como aconteceu no Brasil, alguém que em termos de um meio político é mal visto e nunca na vida ia ter nada, e de repente é eleito o presidente do Brasil, pelo digital, pelo todo lado que se move à volta. E em Portugal acho que estamos mesmo muito, muito atrasados em tudo o que envolve o digital, envolve política. E mesmo campanhas, as últimas campanhas que eu vi, não vi ninguém a trabalhar de forma eficaz o digital. Criam as suas páginas de Facebook, criam as suas coisas. E não se vê ninguém que, aliás, nem estou a ver, nas próximas eleições, que eu acho que até são as europeias ainda, nada que te leve a crer que alguma coisa vá mudar. Há umas tentativas, contratam-se umas agências digitais interessantes, boas para trabalhar o marketing, realmente, mas depois limitam tanto o trabalho da agência, que efetivamente os resultados depois nunca são o que é esperado. Acho que o problema é muito esse. O problema todo começa exatamente com a União Europeia a perceber o poder, porque acaba por estar nas mãos. Quando se percebe que uma eleição, o vencedor veio do digital, significa que isto veio do digital, quer dizer que veio das redes sociais, veio destes grandes players. Acho que o medo é esse, acho que o medo é tentar combater alguma coisa que se está a transformar tão grande que decide eleições em países, como aconteceu no Egipto, tudo veio do digital. Nos Estados Unidos, a eleição do Trump, veio do digital, seja com contra-informação, seja com o que aconteceu que não se percebeu ainda muito bem, eu acho que há mais receio do que propriamente querer resolver problemas. Há um receio de uma atividade política que quer, de alguma forma, bloquear, restringir o crescimento. Se eles têm demasiados dados, tem, efetivamente, como tem a SONAI em Portugal, porque eu uso o cartão do continente para tudo e mais alguma coisa, e sabem quando é que eu meto gás óleo, quando é que eu vou às compras, quando é que eu vou à loja desportiva, quando é que eu vou à farmácia, sabem tudo. Por isso, essa parte dos dados é incontornável. Por um lado, sabe-me bem ser alertado que, atenção, compraste leite há pouco tempo, e se calhar está na altura e compraste outra vez, até é agradável. Até é agradável chegar a um sítio e receber uma promoção específica para ir a um restaurante, porque estou ali perto. É bom ir trabalhar e saber os melhores caminhos, porque o EZ evita-me o trânsito todo. Mas, depois, o outro lado, o perverso da coisa, é que eu estou a dar dados a toda a gente para usarem, e pronto. Por um lado, facilita uma vida, é quase como se abrissem as portas para chegar mais depressa, para receberes as coisas, para não teres que perder tempo a gastar dinheiro. O Netflix também vai-me recomendando, olha, esta série é melhor para ti porque viste a outra. Tudo isto é um aglomerado de data e de dados incrível. E é a realidade, pronto. Efetivamente, é a realidade. Eu acho que, às vezes, tentar combater a realidade como se quer combater, quer restringir por completo, não dá bom. É preciso regras, é preciso ter cuidado com algumas coisas, é impossível nós não estarmos ligados ao digital, porque mesmo que eu diga não quero ter conta de Facebook, etc. De alguma forma, eu estou sempre ligado ao digital, mesmo voluntariamente. Por isso, é uma questão de bom senso e as coisas têm que evoluir em todo lado. Não é só criar regras para restringir e não pensarem nas bases, que é o que acho que falta. Não é só criar regras, mas não é só criar regras.